O lixão para mim era riqueiro, porque de lá que você achava roupa para vestir, você não precisava comprar roupa, simplesmente tudo lá, algumas coisas misturam, a gente trazia do lixão, e dentro da associação hoje você vai em uma bodega e exige o que você vai comer e comprar. Para a gente, quando trabalhava no lixão, ficava muito dificultoso, porque tinha que comprar alguma coisa, e simplesmente no Natal ficava muito difícil, porque a gente tinha que comprar pelo menos uma roupinha para eles de novo, e sempre que eles pedissem um brinquedo, a gente pedia para eles esperar, porque para a gente fica muito difícil dizer assim, a gente não pode dar agora. A gente trabalhava no lixão, simplesmente tudo longe do que você está vendo aqui, simplesmente é lixão, é onde a gente tirava o sustento da família. Mas vocês ficavam em cima mesmo do material? É, sempre eu dizia para mim assim, a mamãe não pode dar agora, porque a mamãe não está com condições, mas um dia a mamãe vai conseguir validar. Não todo dia, porque o Natal a gente tem uma vez no ano, e assim, para a gente fica muito dificultoso, porque quando chega o final de ano, simplesmente tem que passar de roupa nova, ganhar um brinquedo, e quando a gente tem capacidade de dar, a gente dá, e quando não tem, simplesmente, mesmo que a gente peça para eles ficar tal, e a gente não tem como dar um brinquedo novo, eles têm que se conter. Simplesmente a gente se perdeu. E hoje, o presente, simplesmente, cada dia que passa, cada hora que passa, cada segunda que passa, o sentido da gente é crescer. E assim, hoje, simplesmente, quando eu, eu digo assim, hoje eu acordei e estou indo para o meu trabalho. Você hoje trabalhar dignamente, simplesmente, e saber. que o filho da gente pode pedir um pedaço de pão e você ter canto para comprar e pagar. Eu sempre sou assim, todo dia que eu acordo, para mim não tem tristeza, porque com tristeza, simplesmente, a gente, a gente estando triste é porque está passando por algum problema. E eu não, eu, graças a Deus, por, cada um hoje tem problema, sim. Mas assim, a gente leva um sorriso, uma brincadeira, e não é só porque eu estou em frente às câmeras. Riqueza para mim é ver meus filhos de, 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 foi aqui nessa hora, com o estômulo cheio, de saber que eles hoje não passam, porque quando nós morávamos no Pacajú, nós tínhamos certa dificuldade. Tinha noite, então meus filhos pediam coisa para comer, eu não tinha. E, e trabalhando hoje, simplesmente ver meus filhos de barriga cheia. É, de saber que não precisa, eles me pedirem e eu dizer, não, não tem hoje. Não importa o que eu já passei, não importa o que eu sou, falei que nessa hora, hoje eu me considero, assim, é, uma vitoriosa, por eu ter conquistado, é, de conseguir fazer meu nome, que eu não sabia. E, assim, você nunca vai me ver triste e sim feliz por o que eu faço e o que eu sou hoje.